Olha que fofura, gente, olha Que linda, eu vou embora Tchau, tchau bobina Tchau Ai, que linda, gente Apoixonei por ela É uma menininha Acho que eu vou dar uma pulada Pra que essa tô comigo Porque a vida fica em tarde Eu vou ligar pra cliente Pra ver se ela vai pra em casa Vou levar o pulo pra ela Eu tô quase sem bateria Porque o negócio de carregar Não funciona nada Depois tô ligada O negócio tá funcionando Depois tô perdendo a opção Aqui tem que estar carregada Eu não tô carregando Eu tô ficando só azul Só um pontinho verde Do meu jeito Vou ter que reclamar lá com o cara Porque eu tô com perfeito Ai, ai Eu pisei minha bolsinha Com um monte de coco Caiu no chão Falei com o João Que é alguma coisa do chão Que eu falo Cismou que a minha porta tava aberta Ah, você tem que abrir a porta Eu quero fechar de novo Pra ver se tá aberta E tava o negócio Não caído assim Pé da porta Eu ainda salvei Minha pasta de leite Mas minha bolsinha Deu plástico no chão Aí ele falou Eu devia ter feito Ele falou Dar uma charraia e voltar, né Eu falei Vamos lá pra ver Talvez se de repente A bolsinha tá lá Ah, não Prefiro comprar as coisas Tu de novo Que tava na sua bolsinha Tinha elicate de unha Tinha muita coisa Aí eu tenho elicate da Mundial Mas eu gosto daquele cor de rosa Ela tinha aquele cor de rosa Ela tinha aquele cor de rosa Ela tinha aquele cor de rosa Aí meu carinho não tá pronto Você que espera Tô com a caixa de remissão da Campanha de 27 Só pra ter um pai Vou deixar aqui Vou te ver Ah, que bonito Gente, eu lutei de cara com a cuchuinha Ó Esse cara não deu um churrasco Ela tava mal muito E aí, depois Eu dei esse cara com a luz de novo Lá na cebra da luz Porque ela não achou o negócio Que eu tava vindo comprar Só que ela tava contando bastante coisa Então que ela tava contando Acho que ela não achou também Que ela queria comprar Bom Vou se ligar que eu vou entrar aqui Pra ver se eu consigo Façar uma filmagem Vamos ver, prometo nada Beijo Tchau